Tem mais de um mês para o dia da Páscoa, mas os ovos em muitos supermercados já estão expostos desde fevereiro. Por enquanto está mais na fase do namoro dos modelos, sabores e tamanhos, como diz a Ravielle. Eu sempre deixo para chegar mais na época da Páscoa, as crianças passam, namoram, escolhem. Como eu tenho duas filhas, então a gente tenta fazer dessa forma. Para a sorte da mãe, Sofia nem é tão exigente assim. Pode ser pequeno, mas também pode ser grandão, mas é melhor grande. 10 mil toneladas de ovos foram vendidas em 2022 no Brasil, 13% a mais do que 2021. Neste ano, a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Ameduins e Balas aposta em mais crescimento e colocou no mercado 163 lançamentos. Na loja de doces e produtos de festa que a Mariana trabalha, a compra de chocolates para a Páscoa de 2023 mais que dobrou. No ano passado, a gente fez uma aposta em duas toneladas de chocolate, para a gente passar a Páscoa tranquilo, sem ninguém ficar com falta de nenhum produto. Esse ano, a gente já fez uma aposta quase que o dobro para 5 toneladas de chocolate, para manter o valor do ano passado e ter um preço bem competitivo no mercado. A expectativa é aumentar ainda mais as vendas até abril. Até agora, a nossa projeção já marca que a gente vendeu 5% a mais que o ano passado. Aqui nesta loja de Goiânia, que vende chocolates no atacado, um crescimento bastante considerável até agora é o de pessoas procurando ingredientes para fazer os ovos em casa. E com isso, uma outra área precisou ser ampliada, a de embalagens e de decoração para a Páscoa. A Silene é dessas que gosta de preparar, personalizar, principalmente para ter certeza da qualidade. Casca, recheio, a cobertura, a embalagem, tudo faz bonitinho, como que manda o figurino mesmo. Essa é uma boa estratégia também para economizar ou ganhar dinheiro, mas isso não é para todo mundo. Por isso, se o negócio for comer os ovos de chocolate, melhor não dar uma de doceira, não é, Sofia? Eu prefiro ele já comprar do pronto, não precisa ter trabalho nem sujar nada.